Vamos mudar de assunto porque a situação das chuvas constantes traz preocupação para os administradores municipais do estado do Piauí. Mais água vem por aí e o principal medo, inundação. O climatologista faz a previsão. As chuvas vão continuar caindo no estado. Março é o pico da estação chuvosa e com ele os combustíveis essenciais. Calor e umidade. Isso ajuda a formar nuvens por todo o estado do Piauí. Mas a concentração maior é entre o litoral e o médio Parnaíba. Essa região é favorecida também pela umidade amazônica. E aí nós temos a zona de convergência intertropical, a umidade amazônica e este calorão favorecendo grandes trovoadas. Mas estas chuvas intensas em vários municípios trazem alegria, mas também muitos prejuízos. Principalmente as famílias que moram perto de rios e galerias. Em Barras, pelo menos 600 famílias tiveram que sair de suas casas. Algumas ruas continuam alagadas devido ao solo encharcado, o que dificultou o retorno das famílias. Em Piripiri, os bombeiros ainda estão contabilizando o atual número de assistidos na cidade. Mas na semana passada, o total de pessoas atendidas pela prefeitura chegou a 400. Piripiri encontra-se em uma zona de risco de inundação, com a cheia dos rios que cortam a região. Em Nazária, a ponte que passa sobre o Riacho dos Macacos, na comunidade Campo Dourado, rompeu devido a forte chuva no último domingo. A situação deixou a população ilhada, sem sair das cidades de Nazária para Palmeirais, no interior do Piauí. Em Picos, as fortes chuvas de domingo e segunda deixaram ruas e avenidas alagadas, causando vários transtornos à população. Segundo o climatologista, o calor intenso do BR-Obró foi o causador das chuvas intensas deste ano. O que provoca chuva são sistemas atmosféricos, que são deslocamentos de ar, que transportam a umidade do oceano para o continente. Esses sistemas são os mesmos. O que vai mudar de um ano para o outro é a intensidade do sistema, porque ele precisa de um empate, de um combustível. Esse combustível é o calor. Nós presenciamos a virada de 2019 para 2020 com o BR-Obró mais quente dos últimos cinco anos. Então você imagina a quantidade de calor sobre o mar. Isso naturalmente deu um extra, uma energia extra para o período chuvoso de 2020. E é o que nós estamos observando. O excedente térmico, o excedente de calor está provocando chuvas extremas. O mapa que mostra o índice pluviométrico indica que as chuvas cairão com mais frequência na região do Vale do Longar, a Teresina.